Nada no mundo pode pagar o que passaste por mim Ninguém não pode tirar o amor e carinho que tenho por ti E a be, you'll always be special here to me E a um me, my child raises from your happiness Eu quero estar ao teu lado, amarte pra sempre cuidar de ti Oh, my, eu quero estar ao teu lado, amarte pra sempre cuidar de ti Oh, Pai, alhamdulillah, que Allah me deu a ti Que Allah me deu a ti, oh, querida mãe Alhamdulillah, que Allah me deu a ti, que Allah me deu a ti Oh, querida mãe Tchau, tchau 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 Tchau